Sabe o que é melhor do que realizar nossos sonhos? Não, Francisco. É saber que podemos realizar os sonhos de Deus e ajudá-lo a realizar tudo o que ele imaginou para nós em toda a história. Nosso Senhor Jesus Cristo, durante 30 anos, permaneceu com seu pai, São José, trabalhando como carpinteiro. Devemos fazer tudo por amor a Nosso Senhor. Assim não há coisas pequenas, tudo é grande. Não é o trabalho que dignifica o homem, mas o homem que dignifica o trabalho. Na simplicidade do seu trabalho, nos detalhes de cada dia, precisa descobrir o segredo. Que segredo é esse, Francisco? O amor. João fica muito feliz. Finalmente entende que o trabalho é uma grande oportunidade de santificação. Desenhos animados católicos, toda quarta-feira. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal.